O que é a motivação? O que me move na minha própria estrada de Damasco? O que me coloca ali? Mas o interessante é que a graça de Deus começa a aparecer ainda aqui nessa primeira questão das motivações. Porque olha que interessante, quando Jesus fala com Paulo, e Paulo tem um histórico interessante de conversa com Jesus. Paulo usa para afirmar a autoridade apostólica dele o fato de que quando ele se converteu, ele foi para o deserto da Arábia e passou três anos aprendendo de Jesus. Requerimento para ser apóstolo era esse, não é? Contato com Jesus. Então Paulo teve um contato com Jesus que começou aqui e que se estendeu, de alguma forma que a gente não sabe. Ele é lacônico quanto a isso no texto das escrituras, mas o que aconteceu está lá, está narrado. Mas o interessante é que nesse primeiro encontro, Jesus Cristo diz uma coisa para ele que tem um duplo sentido muito interessante. Paulo diz, Saulo ainda, quem és tu? Senhor. E Jesus responde, eu sou Jesus que você está perseguindo. Mas perseguir tem um sentido duplo, não tem? Veja, você pode perseguir uma pessoa como forma de maltratá-la ou de procurar cercear suas atividades. Mas o que quer dizer quando você diz que está perseguindo uma ideia? Vocês não perseguem a santidade? E o interessante é que o que Jesus disse para Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, maltratando, ao perseguir a igreja. E como o Dever deixa muito claro, ele não fala, os cristãos, a igreja, ele considera que a igreja e eles são tão unidos que Jesus disse, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas de certa forma, por trás da estrada torta, do caminho torto de Saulo, que motivou e colocou ele naquela estrada para Damasco, tinha uma ação de Deus mais profunda e mais real, maior, onde Deus colocava ele naquela estrada para outros motivos, para que se cumprisse nele o plano redentivo de Deus. E nesse sentido, sem saber, Saulo perseguia Cristo de dois jeitos. De um, malvadamente. De outro, porque o que ele ansiava, o que ele buscava, só em Cristo seria encontrado. Porque a justificação que ele procurava não existia em outra situação, só em Cristo. E aí vem a pergunta, e para nós, o que é que move a gente? Porque o interessante e o que vai trazer tranquilidade quanto a nossa própria conversão, e o estímulo que é preciso para que nós contagiemos outros, para que experimentem semelhante transformação de vida, é termos consciência de que nas nossas estradas tortas, temos motivações que não são boas, mas descobrirmos atrás desses caminhos tortos e desses motivos tortos que são nossos, o caminho e a forma como Deus estava nos trazendo até onde trouxe, estava nos trazendo e está nos trazendo até aqui. E aí 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 Obrigado.